Você já viu esse vídeo aí? É um monstro e ele parece estar atacando uma cidade. Dizem que esse monstro aí apareceu lá em Los Angeles. Dizem que o nome dessa criatura aí é Siren Head, Cabeça de Sirene. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas será que é verdade esse negócio aí? Bom, fica aí, depois da vinheta, você já sabe, né, danado? E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. Já vai conferindo aí embaixo se está inscrito no canal, confere se está ativado ou o chininho pra receber os vídeos que eu solto aqui em segunda, quarta e sexta. Não esquece também de me enviar sugestões no Instagram ou no meu Twitter, beleza? Eu quero dar um salve especial pra galera do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram também. Toda vez eu esqueço de colocar o link aqui embaixo, mas a gente tem um grupo no Telegram e um salve pro Arthur e o Nick, que são os dois ADMs que estão botando ordem lá. Os ADMs que não liberaram a badena lá no grupo. E eu também quero agradecer, obviamente, os membros do canal. Muito obrigado por estar apoiando o canal, vocês são p***. Recentemente, um vídeo cabuloso começou a circular aqui na internet. Nesse vídeo, a gente consegue ver uma criatura gigantesca atacando uma cidadezinha. Supostamente, essa cidade seria Los Angeles. Como assim? Não entendi. No vídeo, a gente consegue escutar sons de sirene, de ambulância ou de policiais. E também a gente consegue escutar sons de tiro. Ah, chamamos o líder de tiro. É como se os policiais ou, sei lá, o exército, o marinho, aeronáutico, não sei, estivessem entrando em conflito com essa criatura. O monstro é esguio e gigante de braços longos. E o mais bizarro é a cabeça dele. No lugar de uma cabeça comum, ele tem a cabeça de... Parece alto-falante, gigante, sirene. Sabe aqueles megafones? Não conheço. É mais ou menos parecido com isso a cabeça dele. E algumas descrições, alguns relatos sobre essa criatura dizem que o corpo dela é inteiro mumificado, cheio de veias aparentes. E somente as partes metálicas que ele possui são as partes da cabeça, que seria essa sirene gigante. Na maioria dos relatos, ele possui duas sirenes. E o mais bizarro também é que dizem que dentro desses alto-falantes gigantes, dessas megafones gigantes, essas sirenes gigantes que eles têm, existe uma boca lá dentro enorme. E também falam que o Siren Head, ele é capaz de emitir qualquer som, inclusive sons humanos. Além de que ele consegue também emitir sons de sirene extremamente agudos, capaz de ensurdecer qualquer pessoa. Fala que, Bambi, meu sonho era ser uma sirene da polícia. Meu sonho era ser uma sirene. Quando ele imita os sons humanos, ele o faz pra tentar confundir a pessoa, confundir ali alguém que ele queira atacar. Então alguém que se aproxima, acaba se confundindo, achando que tem alguém perto dele. Às vezes ele imita um som de algum familiar ou algum tipo, fazendo assim que a pessoa fique confusa e ele possa atacá-la. O miserável é um gênio! Outra habilidade que o Siren Head também tem é de se locomover de forma silenciosa, apesar do seu tamanho gigante, o que chega a ser até um pouco contraditório, ele consegue se mover de forma que ninguém perceba. Normalmente ele se esconde em florestas e ele consegue ficar imóvel por dias. Ele acaba se camuflando no meio das árvores. E na internet existem inúmeros relatos de avistamentos do Siren Head. E parece que dessa vez conseguiram filmar. A gente tem aqui dois vídeos na íntegra, vamos assistir e tentar entender, beleza? O primeiro que tá viralizando é esse daqui. Vamos ver aí, galera, ó. Bizarro, bizarro. Olha aí, ó. O vídeo é curto, 13 segundos, e aí, ó, a gente consegue escutar o barulho de Sirene, e o barulho dos tiros, né? Esrotando conflitos. E ele tá ali tentando... Não sei, ele se mexe ali de uma forma meio estranha, tentando acertar alguma coisa. Olha lá, ó. Estranho, né? Não estranho. Esquisito demais isso aí, galera. Veio pra desgraça, velho. Bizarro, né, galera? E além desse vídeo aqui que a gente acabou de ver, filmaram um outro, tá? Esse outro filmaram numa floresta, as pessoas estavam, aparentemente, dentro de um carro, passando por uma rodovia qualquer, e conseguiram capturar ele ali, filmar ele ali, bem próximo de uma floresta. Vamos assistir aqui também. Esse daqui também é curto, 16 segundos só. Ó. Tá vendo? Os caras estão de carro, e ele tá lá paradão, ó. É muito grande, né, cara? Olha o tamanho daquelas árvores ali, ó. E aí, parece que ele tava parado, né? Ele não tentou atacar ninguém, só tava parado, ó. Olha aí. Muito louco isso, né, mano? E o barulho é o mesmo barulho. Tá vendo? O mesmo barulho. O mesmo som. Parece que ele emite sempre o mesmo som. Muito louco isso, né, galera? Mas será que essa história toda do Siren Head é verdade? E esses vídeos aí, aconteceram mesmo? Eu não acredito em nada disso. Bom, galera, obviamente que não, né? Coloca o selo de fake news aí, ô flechão. Galera, óbvio que tudo não se passa de uma creepasta da internet. Que pena. E essa creepasta foi criada, a princípio, por um artista chamado de Trevor Henderson. Esse cara, ele, inclusive, a gente vai ver o Instagram dele aqui, ele tem inúmeras, inúmeras fotos que ele desenha mesmo do Siren Head. E aí, ele, como o autor desse desenho, essa criatura bizarra, tomou uma proporção gigantesca, ele criou uma história por trás dela e essas habilidades, supostas habilidades que o Siren Head tem. Eu perdi agora. Inclusive, tem até um jogo, né? Recentemente saiu um jogo do Siren Head pro PC. Eu achei bem legal, eu vi o Games Edu jogando. Eu tenho até vontade de jogar também. Quem sabe? Se a galera curtir aqui, comentar bastante, eu trago um vídeo aí jogando Siren Head. Se eu conseguisse, seria ótimo chupar cabra. Bom, mas o que vocês querem saber, obviamente, lógico que muita gente já sabia que era uma... óbvio que um Siren Head gun de Natáculo Los Angeles, né? Se não ia pá, noticiado em todo quanto é lugar. Mas o que a galera quer saber é quem criou o vídeo, então, porque ficou sensacional, né? Os dois vídeos que a gente acabou de assistir. E quem criou esse vídeo foi um artista também chamado de Alex Howard. Esse cara, ele criou usando um programa chamado Cinema 4D. E a gente vai ver aqui também o Instagram de ambos. Primeiro, a gente vai ver aqui, ó, esse Instagram aqui, ó, desse cara aqui chamado de Trevor Henderson. Ele tem, ó, 386 mil seguidores. E ele é o cara aí por trás do Siren Head. O cara que criou a história do Siren Head. Ele tem aqui inúmeras obras de arte que ele desenha. Inclusive, desenhos do Siren Head aqui, como os próprios desenhos... Desenhos que vocês foram... Viram aí no decorrer do vídeo, né? As imagens que vocês foram vendo no decorrer do vídeo, a maioria aqui, se não todas, são de autoria do Trevor Henderson. Então, quem quiser depois conferir mais desenhos... Ele, inclusive, tem outras criaturas que ele criou. Esse daqui é chamado de Long Horse, né? Que é o cavalo comprido, o cavalo grande, sei lá. E tem mais, cara. Ele tem esse aqui, o cara da cabeça invertida. Ele tem várias criaturas que ele cria, né? E é bem bacana. Muito legal o trabalho dele. Agora a gente vai pro Alex Howard. Alex Howard é esse cara aqui, ó. Ele é especialista em efeitos especiais, né? Em cinema 4D. E aqui tem até como você contratar ele, tudo. E aqui tem algumas... Alguns dos trabalhos dele são todos realmente impressionantes. Depois, quem quiser dar uma olhada também. Aqui a gente tem o Instagram do Alex Howard. E aqui a gente é capaz de ver os vídeos que a gente acabou de assistir, né? Como esse vídeo aqui do... Deixa eu diminuir o volume aqui. No Instagram o volume é alto. Como esse vídeo que a gente acabou de ver, né? Que era o da... Ó. Esse tá até um pouco maior aqui, né? No... Que é o Siren Head na floresta. E o próprio vídeo do Siren Head lá em Los Angeles, né? Atacando a cidade. E ele tem mais um também, que é bem legal, que é esse daqui, ó. Que são vários Siren Heads. Imagina, cara. Um ataque... Cara, 2020 é tão louco que eu não duvido não, velho. De parecer um Siren Head aí atacando a geral. É verdade. Olha, aqui tem três, né? A gente consegue ver três aqui, ó. Olha lá, ó. E aqui eles tão fazendo barulhos de sirene mesmo. É muito sensacional, cara. Sensacional. É aterrorizante pra você ver um negócio desse, né? E tem mais coisa, né? Olha essa parada aqui. Parece com o Stranger Things, né? Que é o... Olha lá. Tão até gente comentando aqui, ó. Quarta temporada de Stranger Things confirmada. E é muito... Ah, cara. Esse aqui é o bicho do... Da série mesmo, não é? Acho que é, velho. Achou errado, otário. Aqui tem mais, ó. Olha esse aqui, que louco, velho. Esse aqui é tipo... É o Alien, não é? Parece com o Alien do filme. Nossa, é muito louco, velho. São paradas bem, tipo... Bem Hollywood mesmo, né, mano? Olha o Slenderman aqui. Ele fez o Slenderman também. Olha lá, ó. Ó. Isso é muito louco, né, mano? Então tá aí. Depois segue lá o Alex Howard também pra você poder ver outras montagens, outros vídeos que ele montou. Tem muita coisa aqui legal, ó. Depois dá uma conferida lá. Com certeza. Então é isso, galera. Não exige... O Siren Head não atacou Los Angeles, nada. Pode ficar tranquilo. Apesar de que 2020 tá tão doido que pode ser que ele apareça por aí, né? Aí, foda-se. Mas é isso. Espero que tenham gostado, né, da Cripasta também, do Siren Head. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.